Mesmo dentro, mesmo o cara sendo empossado e já tá nesse curso de formação, são 10 meses, 11 meses? É, agora deu uma aumentada porque eles vão... nós tínhamos uma previsão de junho a formatura, mas agora inseriram um estágio operacional. Então, ano que vem, ali provavelmente começo de junho, eles vão fazer 3 meses de estágio operacional nas unidades. Ou seja, eles vão fazer o serviço de polícia. Eles vão sair da escola e ficar 3 meses aí nas unidades, tirando escala, trabalhando na rua, ainda fazendo parte do estágio operacional deles. Aí, depois disso, eles retornam, vai ser feito o levantamento do conceito e das avaliações deles no estágio. Aqueles que passarem, formatura, promovidos a soldados primeira classe e o restante permanece até a próxima escola. A minha pergunta tá exatamente aí. Nesse processo todo, contando o estágio, todo momento ele tá sendo avaliado lá, não é? Ele tá sendo... a gente não fala, não é vigiado, galera. Ele tá sendo avaliado a conduta... a conduta... existe a palavra pundorô, policial militar, a conduta de ética, moral. Não só a conduta dentro do batalhão, né, Tavares? A conduta fora do batalhão. Isso é importantíssimo. Super importante. E nesses períodos de formação, vocês costumam ter muito problema com indisciplina? Como é que é o desligamento? Existem os desligamentos? Assim, não é uma coisa tão comum, mas existe. Com eles ali, a gente não teve ainda... Que a gente já deixou bem claro qual vai ser o procedimento. Então, principalmente nos finais de semana, no primeiro final de semana que nós liberamos eles, até como foi bem puxado a primeira semana, na segunda semana que era dia dos pais, a gente, como muita gente é de fora, a gente falou, ó, esse final de semana não vai ter acionamento. Então, aproveitem com a família de vocês, aproveitem aqueles que são pais e aqueles que têm pais ainda, que passem essa data com as famílias, mas já deixando bem claro. Vocês foram liberados e deem valor para isso. Então, vocês estão lá, não para ficar ainda embalada, porque eles nem identidade ainda, eles não têm nem a provisória. Então, não adianta nem eles querer carteirar a embalada, essas coisas assim. Mas, de qualquer forma, a gente deixou o recado bem claro.